Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal. Tudo bem, meu povo? Vamos à luta do dia a dia. Agradecer a Deus por estarmos aqui, vivos com saúde, né, pessoal? Todos bem, graças ao Senhor. E orar por aqueles que não estão tão bem como nós. Não é verdade? Não temos que pensar só na gente, né, pessoal? Pensar em toda a humanidade. Estou aqui, pessoal, ralando uma cenourinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Peraí, viu? E sempre cai aqui. Não sei porquê, mas... Aqui, ó. Tá vendo? Estou ralando uma cenourinha, pessoal, pra fazer o meu arroz. Tá bom? Um arrozinho que a gente chama aqui arroz carioca com cenoura. Não é porque um arrozinho com cenoura, além de ficar mais gostoso, fica um arroz mais forte, né? E raladinho assim, as crianças nem percebem. E tem cenoura, né? Se você botar picadinha, aí já vem. De logo que não quer. Crianças desse jeito. Tudo inventa pra não comer uma verdurinha, que é tão bom pra salar, né? Mas a gente tem que dar o nosso jeito pra eles comerem sem perceber. É o que eu faço aqui na minha casa. É isso. Fazendo aqui o meu almocinho, pessoal. Começando com vocês, né? Mostrando a vocês o dia a dia, o corre-corre. Hoje eu já fiz um monte de coisa, pessoal. Só falta agora fazer esse arroz e fazer dois frangos assados, feito de frango. Que foi pedido, né? De almoço. E vou fazer um guisado de boi, que tanto vai servir pra vender, né? Pra esquentinha, como pra dentro de casa também. O pessoal aqui também gosta muito de guisado de boi. Que é aí, na região de vocês, acredito que chamam carne de panela, né? Aqui chama guisado, carne guisada. Mas no fundo, no fundo, dá tudo a mesma coisa, né, pessoal? Então, tudo fica gostoso do mesmo jeito. Pronto. Aqui eu tô picando o alho bem fininho, aquelas laminadinhas que eu gosto. No alho, prefiro até do que amassado ou ralado. Essas laminadinhas bem fininhas. Fica muito delicioso, né, pessoal? Não deixa queimar, né? Claro, só dourado e leve. Pra poder o arroz não ficar com gosto de queimado, né, pessoal? Porque o gosto é amargo, né? E o alho, quando queima, a comida fica com gosto amargo. Aí eu boto um fiozinho de óleo. Tá certo? Vou deixar aqui refogar um pouquinho. né, pra poder, quando tiver um pouco, mais ou menos ruxinho, dourando já, eu jogo a cenoura. E o arroz também, pessoal. Eita, tá vendo minha cenourinha? Vai ficar aqui aguardando, né? E eu vou fazer os dois pedidos que eu tenho de, do frango, né? Que eu tratei ontem, né, pessoal? Lavei, tá lavadinho. Agora, eu vou cortar. Agora, eu vou cortar. Deixa eu amolar aqui minha faca. Essa faca é boa, mas ela perdeu o corte. Tem que estar, toda vez que você for usar, tem que dar uma moladazinha, sabe? Tem que ter uma moladazinha, rápida, na quantidade. Pra poder pegar o corte de bife. Pronto. Aí aqui, pessoal, ó. Eu vou cortar o bife, né? Chama o bife de frango. Aqui, tá vendo? Bifezinho de frango. Gosto de dar uns talhozinhos assim, pessoal. Porque entra bem, né? Os tempeiozinhos que eu vou colocar, tá vendo? Assim, ó. Essa parte com osso, pessoal, eu não vendo, tá? Essa parte com osso, a gente aqui em casa, a gente aproveita. Dá uma batida assim. Fica todo certinho. Aqui também. Pra quebrar os osso, tá vendo? Essa parte aqui do osso, fica pra gente aqui em casa. Tá certo? Com a parte e o outro, que são dois pedidos de peito e de flavaçado, né? Tem gente que gosta de sobrecoxa e de coxa, né? E tem gente que gosta do peito. Então, deixa eu tirar aqui assim. Então, quem manda é o freguês, né, pessoal? Tá vendo? Ó. Deixa eu ver aqui o alho. Já tá bom. Vou colocar agora a cenoura, tá, pessoal? Vou colocar a cenoura, uma ligeira recogada. A cenoura. O meu arroz, pessoal, eu não lavo, tá? Mas, quem quiser lavar, fique à vontade. Mas, o meu não lavo. Já é costume. Colocar o arroz sem lavar. E aqui, tá bom, do mesmo jeito que o meu que estiver travando. E aqui, eu deixo... Ó. Tô dando uma refugadazinho minutinho, pessoal. Pronto, pessoal. Agora, eu vou colocar a água, né? Já tá aqui prontinha. O arroz. Já coloquei o sal, já mexi. Agora, eu vou tampar na pressão, que é o arroz de um minuto que eu faço. E, realmente, é bem rapidinho, viu? Não, tanto fácil. Não tiver com pressa, faça esse arroz de um minuto. E vale a pena. É rapidinho. Pronto, aí, aqui, ó. Faço os cortezinhos, né? Pra que o tempero entrasse. Pronto. Vou pegar os dois, que está encomendado, né? Já. E vou temperar. O tempero é bem simples, pessoal. Que eu uso um pouquinho de pimenta-do-reino, a gosto, né? Pra mim, é suficiente. Um pouquinho de pápica. Essa aqui, pessoal, é a pápica picante. Não, vocês podem usar pra qualquer um, viu? A defumada, a doce. Não tem problema nenhum. Vou colocar o alho. Pra esses dois pedaços, pessoal. Eu vou colocar esses dois, já, daqui, porque é suficiente. Aqui, ó. É um dente bem grande, ó. Tá vendo aqui? Aí, aqui, como eu quero... Eu vou assar, né? Então, eu vou ralar aqui o alho. Fica bem melhor. Tá vendo? Não tem segredo, pessoal. O alhozinho, acho que esse aqui só dá. Um pouquinho de sal. O sal, não podemos exagerar, né, pessoal? Pra não ficar salgado. Tá bom? Embora não seja aqui pra casa, que todo mundo aí pertence, mas também vender comida salgada, não vale. Aí, aqui, eu boto o vinagrezinho. Boto também, pessoal. A safrão da terra. Quando eu disse a vocês que eu gosto demais de temperar as minhas comidas com a safrão, principalmente frango, né? Tá muito bom. Bom, agora, aí, aqui, você vai esfregando. Ó, o temperinho entrando, por isso que eu fiz esses cortezinhos, ó. O tempero vai entrando. O sal também, né? Aí, aí, você deixa aqui marinado, ó. Tá vendo? Aí, marinado. Tá aí. Lavar assim, pessoal. Eu sou assim, pessoal. Eu tô fazendo as coisas lavando, 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 lavando as mãos direto. Não sei se vocês são assim, mas eu sou. Eu lavo sempre as mãos, mas quando eu puder lavado. Depende do coronavírus. Vou botar essa planta aqui, pessoal. Pra não ficar de mosca. De vez em quando entra a mosca, porque aqui, do lado da minha cozinha, tem um terreno, sabe? Não é baldio, não. Tem uma casa, mas é muito grande, muito cheio de mato. Aí, tem muita mosca, muito certo. Então, a gente tem que ter cuidado. Todo cuidado é pouco. Ó, pessoal, já está devidamente temperado o frango. Agora, o que é que eu vou fazer? Vocês sabem que eu faço uma misturinha, né? Vou fazer uma misturinha. Eu uso a farinha do milho. Mas, se você não tiver, você pode botar a farinha de mandioca também. Não tem problema. Aqui, ó. Dá um sabor especial, viu, pessoal? Você coloca um pouco do trigo. Ou pode ser também amigo do milho, viu? Quem não tiver o trigo, pode substituir pelo amigo do milho. Não tem problema. Eu vou colocar, você pode colocar orégano, também. Eu vou colocar hoje salsinha desidratada. Ó. Também pode ser orégano ou salsinha desidratada. Se coloca, você coloca, vou colocar também um sachê de caldo de legumes. Esse é de legumes. Esse é o saltinho de legumes. Então, vou colocar de legumes. Mas, vocês podem colocar qualquer um que vocês quiserem. Em vez do sal, eu coloco isso aqui. Se não tiver, eu coloco o sal. Aí, a gente faz essa misturinha. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Mistura aqui. Pra poder passar o frango. Tá vendo aqui, ó. Tá vendo aqui. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui. Tá vendo aqui. Ok pessoal, vou pegar a ponteira, passar uma aguinha, já vou botando aqui para assar o nosso frango, deixa ali a frigideira esquentar, vou colocar o óleo, aí vamos lá, aqui está o franguinho, aí você mela bem muito ele no tempero, não leva ouro pessoal, porque não é empanado, é só envolvido nessa misturinha, porque eu gosto de fritar, principalmente o peito de frango, porque o peito de frango, a tendência dele é ficar com a carne muito seca, e você fazendo dessa forma, não fica, fica suculento, e além de ficar gostoso, entendeu? Aqui está um, e aqui está o outro. A gente envolve o frango, nessa mistura aqui, como se você fosse, como se você estivesse empanando mesmo, né? A diferença é que não leva ouro, mas o processo pessoal, é o mesmo, tá vendo? bom, agora a frigideira já esquentou, então vou colocar o óleo agora, vou colocar o óleo, não precisa colocar muito óleo, quem gosta de ficar em imensão, não é que não precisa colocar muito óleo, não é que não precisa colocar muito óleo agora, quem gosta de ficar em imensão, não é que chato. é uma imersão, imerso no óleo, não tem problema não, agora eu não acho necessário fazer assim. Vou colocar um pouquinho de colorau. Vou colocar um pouquinho de colorau no óleo para dar uma cor, entendeu? Muito bonita no fundo, é o que eu mostro para vocês. Vou mostrar para vocês, vou levar vocês até lá no fogo. Tá bom? Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês, pessoal. Entendendo? Eu queria te dar para vocês verem aqui. Aqui ó, você coloca no fogo baixinho, porque vai dourando devagarinho no peito. Fica muito bom, pessoal, bom mesmo. Eu vou virar para vocês verem depois. Vou vir aqui para vocês verem. Vou mostrar para vocês. Olha, fica bem douradinho. Tá vendo aí? Aqui eu vou deixar dourando devagarinho, aí fica bem gostoso, pessoal. Bem delícia. Bem delícia. Pode acreditar. Aqui para vocês. Depois eu mostro mais, tá pessoal? Foi bem bonito! Pronto!